Fala galera, Marte da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LES, bom tropa, hoje é dia de a gente começar o nosso raid então né galera Como nesse mapa aqui galera, o mapa é muito grande, eu não vou ficar dando liberação galera, eu vou pegar um cartão verde Nesse mapa aqui tem muita sala de cartão verde como vocês já sabem né Então galera, o que eu vou fazer é pegar um cartão verde na base e vou fazer todas as salas e ao mesmo tempo procurar a base pra raidar, tá bom? Geralmente galera, a galera faz base aí perto das salas de cartões né tropa, ou então perto das salas de, da onde tritura as coisas né, perto das garagens, esses lugares Porque nesse mapa aqui tropa, não tem triturador lá na trade zone né galera, então o pessoal faz geralmente base em frente às garagens, perto da onde tem algum local pra triturar E também perto das salas de cartões né tropa, e alguns queriam algum tipo de trater né galera, fazer a base escondida né, bem escondida mesmo E nesse mapa aqui dá pra você esconder base muito, oi, vai tirar essa, até liberdade morrer logo a bosta, ahhh, tira e arrepentado É, então alguém, alguns usam uma estratégia de esconder a base, tropa, fazer a base muito escondida, muito longe do mapa, nos cantos do mapa mesmo Mas só que sempre, quem tá dominando o servidor, sempre vai procurar a base nesse lugar galera, porque já sabe que o pessoal vai fazer base nos cantos do mapa né, escondido Olha, eu não tinha a máscara tropa no começo do servidor, agora já tem ó, ficou com a resistência aqui de novo, que eu tinha colocado só 10 Eu acho que é sala verde aqui né, se for sala verde a gente já faz logo E é verde, como é que tem o cartão azul? O cartãozinho azul aqui, nós já arrumamos pra sala azul ali na frente Beleza, e se eu não me engano tem uma base galera, que o, o pessoal tava fazendo ela agora a pouco, ali em frente a, aqui a garave ó, tá mesmo Ixi, já tava olhando pra ferro Parece que a parede tá de madeira ainda, de pedra Ih não, tá tudo aqui ó, vamos raidar Dá-lhe raid bem Lá, tchim, tá abalando Cuidado que explode, Plachinovski Eu falei que explodir, Plachinovski Aí ó, acabou ó, cadê a parede da sua base, Plachinovski Ele só tem uma cama, coitado Ele não vai dar liberação não ó Geralmente conhece o cara da liberação, da liberação da base né Pronto, Plachinovski, já era Sua base é minha, Plachinovski Não, agora não tem mais cama Eu queria olhar a notificação lá, é, quebrou seu gabinete, aí ele fica doido Eu falei, meu Deus, por que que eu não dei liberação? Mas não ia adiantar igual, não ia perder a base de qualquer jeito É, então eu fiz até mais ou menos Pra início de servidor né Tropa, isso aqui é o primeiro dia ainda né O segundo dia na verdade né Então galera, é isso aí né, esse mapa aqui A estratégia é diferente tá galera Você não vai ficar dando liberação procurando base pra raidar tá Você vai fazer sala de cartão E ao mesmo tempo procurar base pra raidar né Tropa Porque o caminho onde você vai passar pra ir na sala de cartões É o mesmo caminho onde a galera faz as bases tá Aí depois sim, quando você tiver já TNT Se tiver C4 A bomba mais forte né Tropa A bazuca, essas coisas Aí sim você vai ficar dando liberação galera Porque daí se você tiver aqui nesse mapa Se você der liberação, você não nasce no meio do mapa Jamais É rar na verdade Aliás, você nunca vai conseguir Dar liberação e nascer no meio do mapa Toda vez que você der liberação E nascer no local aleatório Você vai nascer nos cantos do mapa Que é geralmente onde a galera faz base De base escondida né Até se dá um Um pouquinho pra frente ali Ou do lado, você já acha uma base Que faz base escondida né Então perto dessa lore ali né Essa camada que tem que é Limitando o mapa né Aí de qualquer forma você consegue Dominar o servidor e achar a base de todo mundo Tá Tropa Então pra quem gosta de fazer base escondida também Galera, nesse mapa aqui Não é Vial você esconder a base nos cantos do mapa Tá Tropa Porque a galera vai achar muito fácil Essa base Na verdade ela não fica escondida Ela fica Mais fácil de achar E aqui nesse mapa também Galera, tem bastante base boost né Eu acho que tem mais base boost Do que lá naquele outro mapa né Aqui, essa aqui não é uma base boost ó Eu achei que é uma base de player Mas eu pensei Não, eu acho que eu já até peguei essa base boost aqui E ele é uma base boost que tem em loot né Tropa Nesse mapa aqui Eu já peguei três braços galera Que tem em loot né Tem essa daqui Tem uma outra que eu trouxe pra vocês Num vídeo passado Eu acho que tem uns dias já Que eu trouxe vídeo pra vocês né Tropa Que eu joguei nesse mapa aqui Tinha uma base boost também full loot né E essa aqui agora também Que tem em loot Essa base aqui galera Pra quem quer Quando você achar no servidor O certo é você raigar ela por baixo tá Porém galera Você tem que ter arma Beleza Aqui nessa base galera O certo é você ter arma tá Eu como dei liberação e nasci aqui Liberação na Tropa Eu tinha uma câmera Eu tinha colocado ali né Aí ó Esqueci de gravar a parte Pra você ali Tropa Mas eu só quebrei a porta Já dei direto aqui no loot tá Essa base aqui também galera Não tem gabinete tá Você tem que se você quiser Eu ir pra base Tem que jogar ela toda na bomba né É assim como aquela outra também É ela tem pó Ela tem sulfuro Carvão e muita peça Tropa Muita peça mesmo Peça assim é Engrenagem Chapa Cano Essas coisas tá Eu como nasci na minha câmera Tropa Dei liberação Nasci na cama Que eu tinha colocado aqui Então eu vim sem arma Sem nada né Sem arma Sem roupa E tinha uns cada marcão Dessa base Então o que eu tive que fazer Tive que Raidar por cima né galera Gastando um pouquinho mais de bomba Mas aí eu já sei que nessa base Aqui também tem bomba né Como vocês estão vendo aqui ó É assim como nas outras né tropa Essas bases que tem Base boot que tem loot Sempre tem bomba óleo né Ou bomba TNT né galera Tem que quebrar uma outra porta Para ser mais loot ali também Tem mesmo Já que eu ia sair daqui depois Não vai dar para eu sair por cima lá galera Porque Tá fechado né Aí você não consegue voar com o planador Ó mais carvão Mais chapa Vou ter que logar na outra conta Eu vou dar liberação para ela É Vou doar a cama para ela E vou Vim aqui pegar esse resto de loot Beleza galera Já peguei todo o loot aqui E agora estamos indo embora Levar para a base né tropa Aí não dá para você ir para ela Você não consegue pegar o gabinete Não sei se ela tem gabinete E fica É por bar na terra Em algum lugar ali tropa Porque você não consegue achar né Aí vocês viram Consegui quase 4k de pólvora Pegando a minha base aqui né Bem A base por dentro Já está toda full ferra galera Está quase full steel já também Começando a ocupar as portas Essas coisas Logo já está toda full steel Galera lembrou também Tem um canal de lives Que eu vou começar a fazer lives A partir de segunda-feira Tá bom Lá na Aqui no youtube Mas porém No outro canal Lá no canal de lives Tá bom tropa Vou deixar o link dele Aqui na descrição do vídeo Então se inscreve Lá no canal Bem Tamo junto É nóis E não deixe de compartilhar O vídeo com seus amigos E deixa o like Platina Porque você já sabe né bem Ixi já pegaram a caixa daqui Vamos fazer a sala de cartão Aqui na frente Aqui galera Por isso que eu gosto de fazer base Aqui ó Tem um cartão roxo aqui galera Que eu comprei Eu tinha um tiquezinho Sobrando ali galera Aí eu pensei Ah vou gastar essa merda aqui Vou comprar um cartão roxo mesmo E vou usar E pronto e pronto Eu não trouxe cartão roxo galera Eu tenho lá na base O cartão roxo Só que não trouxe né Porque Eu ia Não vim aqui mais ou menos Só pra fazer a sala azul né E pegar o O cartão roxo dentro da sala azul Porém não tinha né Aí valeu a pena Consegui um refinador Apesar que nesse mapa aqui galera É muito fácil pra você achar uma C4 né Geralmente O mais difícil aqui Deixa eu ver Vou fazer a outra sala ali rapidinho Nesse mapa aqui galera É mais difícil Você achar uma dinamite Do que uma C4 A C4 você acha no primeiro dia Já a dinamite Você não acha no primeiro dia Ela é muito difícil Você vai achar dinamite Geralmente Quando liberar na 3D Zone É dinamite Então ou você compra na 3D Zone Ou você acha na sala de cartão né Em drop você jamais vai conseguir É muito difícil Fazer o Avenge É muito difícil você conseguir Você vai conseguir a KM QBZ Essas armas tudo no Avenge Mas a dinamite você não vai conseguir Agora tem o cartão roxo Ei Platinó Só gastei meu tigre já tô Bom e também falando sobre a atualização né Drop Teve a nova atualização E agora veio a bomba pra Titânio né Bem É isso mesmo Platinó Olha o bootzinho aqui galera Nesse mapa Servidor padrão galera Esses bootzinho aqui ó É muito viável Então mata tudo Mata tudo pra você pegar Esse loot deles aqui Porque cada lootzinho Desse aqui pra eles É aqui nesse mapa aqui galera No servidor padrão Vale muita coisa Tá no servidor É fúria Blod Servidor eles não valem nada Eu mesmo nem mato Esse bicho aí Agora que nesse servidor galera É muito viável você fazer tá Bom eu esperei a sala É roxo resetar aqui galera Já aproveitei Já vim fazer de novo né Vê se a gente acha Alguma coisa boa né É Só coisa ruim Só lixo Ah veio uma Red Dot Que eu já tinha né Eu quero ver se eu acho Pelo menos uma fama galera Eu já tinha uma Usa Mas eu não quero aprender a Usa Eu quero aprender a fama A Usa eu achei Uma arminha meia ruim galera Apesar que eu acho Que arrumaram ela né Ela não tá mais com aquele Outro bootzinho aqui ó Pra tá tudo troca Nesse mapa aqui O servidor padrão Esses bootzinhos Vale muito a pena Você ficar procurando eles Matando tá Eu consegui pelo menos Um corpo de L né troca Vou fazer o L Ó o Patinho Acabou de fechar a porta Oi Patinho Tô chegando a sua base Pritinovski Surpresa Abre a porta aqui Abre Deixa que eu abro Não precisa abrir não Toca toca Tem alguém em casa Platino Ah BAM Trouxe uma surpresinha Pra você dar um Feliz Natal Bem Ih tem forte ligar Ele vai upar Ah só foi falar Ele vai upar aqui De pedra também ó Bom mas eu vou matar Ele hide né Oi Platino Feliz Natal Bem Papai Noel chegou Trouxe umas bombas Eu faço uma bag Presente Vem aqui Platinovski Eu vou erradar Seu gabinete Platinovski Já era Bem Essa base é minha Pronto Era uma vez a base Platinovski Quebrou-se Nossa Ainda tem que fabricar O gabinete Meu Deus do céu Se eu tivesse um gabinete Na mão Ele teria Colocado ali ó Por isso que eu faço Sempre ando com o gabinete Na mão Platinovski Não adianta Bem Já era Você não tem mais base Não Coitado Acho que ele entrou agora No servidor E já perdeu a base Nenhum Nessa hora Que os caras Ficam com raiva Xingando tudo É Só prejuízo A gente tomei um prejuízo Mas pelo menos Ele não vai fazer base aqui Fica muito perto da minha base Eu não gosto de Deixar ninguém fazer base Deixa o meu personagem Farma com massa Então é isso Lá para o vídeo Vai ficando por aqui Valeu Tamo junto Tchau